Bom, o Key Alves já dá uma prévia pra gente, caso aconteça a maior zebra do reality show, que o Gustavo sair pra Bruno Gaga, porque eu vou ser bem sincero, isso vai ser uma baita de uma zebra, cara. Enfim, assim como foi uma zebra, Jade Picon e Arthur e Gessilane no mesmo paridão e a galera tirar Jade, eu acho que será uma zebra caso teremos aí a Aline, Bruno Gaga e o Gustavo e o Gustavo sair, cara. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu fiz uma brincadeira agora com a Jade, mas a Jade merecia sair porque ela tava falando umas besteiras, né? Quem acompanhou o canal aqui sabe o quanto a Jade tava pedindo pra sair, véi. Então ela ficasse quietinha, de boa, pá, beleza. Mas ela tá com muito o Arthur e lembra quando ela, foi aqueles 30 segundos dela, ela se queimou de vez falando que não precisava do dinheiro e que ia doar o dinheiro? Aí que a galera falou, ah, tá querendo forçar sua solidariedade? Minha filha, cai fora. Se liga nessa, minha tropa. Key Alves. Ah, véi, eu não posso sair daqui. Você não vai. Não posso sair da tua casa. Não mesmo. A minha missão não acabou. Não mesmo. Brasil, não. Não inventa de me deixar sozinha, não. Não inventa de me deixar aqui sozinha, não. Acabou ficar de boca torta o programa inteiro. Boca torta. Não vai acontecer, não. Tamo junto. Complicado, cara. Deserto. Mas tomando por base que o cara de sapato é muito amigo da Amanda e a Paula também, dá pra fazer a cabeça dela, né? Pra ela acabar tirando o cara de sapato, tomando por base que o Poder Coringa será tirar um desses do paredão. Eu ainda não sei, cara. Eu acho que eu perdi no ao vivo ontem a tabela da semana. Se alguém puder me passar a tabela da semana lá no Instagram, eu vou agradecer muito. Arroba canal do Underline Rafa, beleza? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like, que tá pegando fogo esse BBB. É nóis.